tudo que você transfere recebe você transferir é se vocês vêm na bíblia de vocês aí tem 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 um desenho mais ou menos assim ó essa bíblia católica tem aqui nesse nesse mapa aqui na parte de cima tem um rio aqui tem um mar não mar morto deixa eu pegar um melhor que apareça porque aí o desenho eu vou tentar eu já sou péssimo em desenho olha que legal ela tenho é aqui o mapa o mapa da pentecostal 3 aí tem aqui o mapa que mostra o mar da galiléia o rio jordão do mar morto ele mostra uma uma forma legal então só que na minha introdução só para mostrar o segredo de às vezes você conhecer pouco mas transmitir o que sabe o grande problema de algumas pessoas é conhecer muito e apenas acaba atrapalhando por não saber é transmitir aquilo que sabe então você sabe tanto que se complica o transmitir então o que você sabe transmita porque vai vai fazer de vocês aqui ó não 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 brinca não 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 brinca com a minha pintura não viu e aí 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 Mar da Galiléia Rio Jordão E aqui É uma Morro Essa interpretação Cadê? Essa aqui é a melhor que eu consigo desenhar É o mais próximo do que eu consigo desenhar Eu sou um desenhista maravilhoso Entrega para ele ali, por favor Aqui Nesse mapa geográfico Eu quero fazer uma ilustração Para quem adquire conhecimento Quem não transfere conhecimento Das escrituras Eu não quero, nessa aula de exegésio Desmotivar ninguém A fazer o que? Ah, meu Deus do céu Então quer dizer para mim O conhecimento que eu tenho Eu preciso ser teólogo para Eu preciso ser teólogo E um grande exegeta Eu preciso conhecer de hebraico De grego, de aramaico Não, não Para poder... Não, não O que você precisa É estudar aos poucos É adquirindo experiências Aos poucos e crescendo E o pouco que a Bíblia Deixou, Deus deixou Para que o povo entendesse Já é o bastante O suficiente para a salvação Agora, se você senta Para estudar Tudo que você aprende É muito importante Você transferir E com essa ilustração Eu vou mostrar Básico Dois tipos de pessoa A primeira O primeiro tipo de pessoa Ou o primeiro tipo de... Pode ser pregador Pode ser o segundo tipo de pessoa Pode ser o segundo tipo de... Pregador E o terceiro tipo de pessoas Que pode ser o terceiro tipo de pregador Bom O que é que eu estou querendo dizer Depois vocês olham Porque ficou muito bonito o desenho Aqui no Mar da Galiléia Tem vermelho aqui? Aqui no Mar da Galiléia Recebe chuvas Diretamente do céu Ali enchei, enchei, enchei Enchei, enchei, enchei Enchei, enchei, enchei Depois que ele termina de encher O que é que ele faz? E o Mar da Galiléia Transborda para... O que é que o Rio Jordão faz? Enchei, 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 enchei o nome não precisa nem explicar, aqui já é marmor quem tiver o mapa aí você pode seguir que você vai ver que interessante, aí aqui enche enche, 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 enche enche, enche, enche da água, enche, enche, enche pode tomar banho ele só enche e ele não transborda para ninguém, fica para ele não tem vida está morto, não tem peixe inclusive os peixes é uma coisa tão linda, que quando percebe que está chegando aqui para baixo que está indo para, que está daqui do rio Jorão, que percebe que estão vindo para cá, eles tentam pular de volta para morrer tentam voltar e o mar morto enche, enche, enche enche, enche, enche a água fica salgada toda a região fica morta e simplesmente não transfere para exatamente ninguém e não transborda fica lá, fica morto mais que ele seja grande e exato, então às vezes as pessoas me perguntam muito por que que elas não têm tanta habilidade para ensinar para falar e às vezes ela não consegue nem transmitir o plano salvador de Cristo em relação à cruz só isso o que ela aprendeu ela transmitiu não precisa ser um profissional de corpo nem tão pouco um exegeta como muitos que eu vou falar aqui mas o segredo é você transmitir o que você sabe por exemplo é o pregador ou a pessoa marra da galiléia é aquele tipo de pessoas que recebem a revelação direto de Deus tem revelações que a bíblia ela é ela é ela é uma revelação de Deus e tem parte humana porque os homens escreveram então automaticamente tem revelações que Deus dá em oculto igual dava para Daniel no livro de Daniel que Deus mostrava para Daniel que estava oculto e revelava a Daniel os mistérios então tem coisas que você olha para algumas pessoas e diz assim meu Deus do céu mas olha que revelação que entendimento escriturístico entre antigo e novo testamento e se torna algo tão simples que realmente foi algo é antigo e novo testamento que se uniram se fundiram e se tornaram a mesma coisa tem pessoas que é assim aí é o mar da Galileia recebe do céu recebe iluminação olha toda a oração que eu começo aqui pode observar que eu falo assim Deus o teu Espírito Santo ilumina o nosso entendimento pode observar ilumina o nosso entendimento para que possa resplandecer a luz da tua palavra porque porque é a parte divina bíblia não é nenhum tipo de estudo secular bíblia precisa do Espírito Santo e de iluminação aí você vai ver a diferença por isso da importância da gente orar antes de começar a ler a bíblia que aí você vai ver você vai sentir mais a presença do autor dela e o autor realmente da biblioteca é é Deus tá então tem gente tem pregador que assim mas na galiléia recebe e o segredo dele tá onde? não ficar só pra ele tudo que ele aprende ele transmite tudo que ele aprende ele transmite então ele vai se renovando vai se renovando vai se renovando aqui transmite pra cá e tem o pregador mar da galiléia que não às vezes não recebe do céu não recebe a chuva direto do céu mas participa de uma aula de um curso ou tá se esforçando pra aprender aprende e o que é que ele faz? ele enche 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 de conhecimento e transfere também agora que é o segundo e aí tem um amor que recebe do Rio Jordão que em algum momento eu tenho a minha missão aqui e tem em algum momento em algum momento essa pessoa recebe recebe conhecimento recebe informação estuda a vida inteira assiste pesquisa o tempo passa mas a pessoa não consegue evoluir evoluir gente eu conheço pessoas que estudam a Bíblia e leem estudam não leem há muitos anos são cristãos cristãos há muitos anos e não consegue sair do beabá das escrituras falta sabe essa falta de intimidade com a Bíblia é a intimidade com o Criador porque quer conhecer Deus leia a Bíblia então são pregadores ou marmor ou pessoas marmor recebem e esse precioso conhecimento arruma aqui pra mim por favor cadê a a esse precioso conhecimento que levou décadas para chegar até nós fica pra nós só levou anos pessoas morreram esse senhor aqui morreu por causa disso esse aqui morreu por causa disso por causa da Bíblia agora eu vou falar esse senhor morreu por causa disso e ela chega até nós nós recebemos às vezes recebemos 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 e não transferimos aquilo que recebemos que é o conhecimento que é a palavra que é a informação que é o estudo pra uma outra pessoa eu tenho a maior satisfação esse homem chama esse homem chama-se esse homem chama-se chama-se esse homem chama-se Joel Weakless Esse morreu porque o propósito dele o sonho dele o objetivo desse homem era fazer que os ingleses ouvisse a pregação da palavra de Deus no idioma inglês e ele diz ele dizia o meu sonho era fazer com que era poder ver o nosso povo inglês ser como Moisés que ouviu no mesmo idioma os dez mandamentos ser como os judeus em Atos 2 Atos dos Apóstolos e a pregação também dos quatro evangelhos na mesma língua dos judeus judeus pregando pra judeus agora ele chega numa época da vida em que ele entendia o latim a única tradução era latim e os sermões eram em latim e este homem disse não o meu objetivo é que o povo entenda e ele resolveu escrever a a bíblia e naquela época não tinha imprensa não tinha gráfica e ele escreveu e escrevia toda a bíblia na mão traduzia foi um dos tradutores da bíblia do latim para o inglês e este aqui foi uma das traduções dele a primeira escrita na mão imagina este homem traduzindo do latim todinha na mão o objetivo deste homem na mão para que você tivesse o conhecimento e que esse conhecimento chegasse em outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas pudessem pregar o que estava aqui e com isso foi considerado o herege que a bíblia dele um menino um menino que se tornou homem que se tornou professor na faculdade de órfãos se tornou um grande teólogo reconhecido e depois porque queria que o povo entendesse a bíblia mandaram foi simplesmente considerado herege o que são é que esse homem morre na realidade assassinado foi morto e depois que ele é morto enterram ele porque ele foi considerado herege 40 anos depois a igreja manda tirar os ossos dele da da sepultura pega os ossos dele e queima os ossos porque eles acreditavam que tinha que queimar para garantir que ele iria para o inferno ó olha que coisa e nós temos toda essa riqueza só que há 40 anos eles já estavam no céu fizeram isso mas não adiantou jogaram ele no rio jogaram jogaram as cinzas dos ossos deles no rio e simplesmente esse homem é um dos homens que depois dele veio quem falou John Rose aqui veio John Rose e veio daí começou a reforma porque quando você começa a estudar a Bíblia a ler a Bíblia de verdade com intimidade com seu autor não tem como a sua visão se tornar a mesma é o que a exegese faz com a gente porque um bom exegeta ele começa a entender o que realmente o texto Deus queria falar com o seu povo naquela época é o que é o que a exegese faz porque quando você lê ela no português automaticamente qualquer tradução a tradução ela é feita e você algum tipo de na minha terra fala preguiça algum tipo de preguiça você lê e fica naquilo mesmo mas quando você quer igual eu falei nas aulas passadas de homilética não sair daquele texto enquanto o texto não te der a resposta não o texto enquanto você não tiver a resposta exegética por isso que você vai encontrar muitas pessoas assim Mar da Galileia Rio Jordão e outros Mar Morto e não adianta tem uns por isso que quando você perguntou tem uns que são cheios 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 mas não conseguem transmitir até parece que são mortos então tem que desenvolver alguma coisa para a água ter vida e a pregação é vida a palavra é vida então ela tem que transmitir vida não pode matar amém quando a gente fala em exegese esse termo vem do grego ex fora agem guia ou seja liderar ou explicar no sentido a palavra portuguesa exegese significa indicar narrativa tradução interpretação indica interpretar tirar de dentro para fora tirar é extrair aquilo que o autor queria dizer aí que está a diferença de quem faz uma exegese e de quem apenas lê as escrituras eu não na aula passada não desmotivei você a não ler a bíblia simplesmente eu disse na aula de homenética que eu prefiro hoje no nível que eu estou em estudar as escrituras a passagem e continuar estudando estudar as passagens estudar o texto estudar o versículo e pegar recursos e me localizar aonde o autor o escritor quis dizer com aquela com aquela palavra por isso que essa questão de interpretar ela é muito importante então a exegese bíblica ela na tradução é exatamente isso é uma narrativa é uma tradução então quando você retira tudo isso daqui e pega a palavra interpretação você vai exatamente pegar o do original e entender voltar sua cabeça aí há 20 anos 30 anos 2 mil anos 4 mil anos para tentar entender aí que está o problema que algumas pessoas não querem fazer essa questão da exegese primeiro eu preciso conhecer um pouco de grego básico um pouco de hebraico básico um pouco de aramaico básico a escrita antiga por isso que é importante você ter de tudo um pouquinho de material para poder você fazer esses estudos e para complicar não complicar mas para que algumas pessoas acham que é uma maravilha é é uma maravilha não 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 preciso de bíblia não preciso estudar não preciso de nada disso aí por isso está a maravilha de você poder ter várias traduções e por que existem várias traduções tradução japonesa o que é que prevalece como que vai fazer um exegese no Japão sobre a pescaria sendo que o Japão é uma ilha né mar oceanos e volta quando vai falar sobre peixe o foco é diferente traduções traduções que não acreditam em espírito santo traduções de 50 anos atrás é nova quando se fala da bíblia que foi começada a ser a falar em Gênesis a ser narrada por história contada de pai para filho e filho para filho e assim sucessivamente uma bíblia de 50 anos atrás você vai ler o português tem algumas pessoas se for ler essa bíblia não vão conseguir principalmente a juventude de hoje uma tradução católica antiga uma tradução de Jerusalém uma tradução atualizada de Ave Maria católica e tantas outras trouxe as menores que é mais fácil de manusear aí você fala para mim aí nós falamos em pleno século XXI mas por que tanta tanta isso é importantíssimo ter é importantíssimo você estudar porque não dá não não dá para você ficar só com uma tradução você tem que pegar várias traduções porque as vezes nem eu estava eu não sei com quem que eu falei acho que foi aqui eu falei sobre o comentário o comentário africano você pega um comentário africano africano dos teólogos americanos explicando algumas parábolas é sensacional totalmente diferente da parábola comentada por um por um brasileiro a experiência de pastor de pastoreio de quem está traduzindo então eu quero poder mostrar um pouco para vocês que a exegese ela é a importância da exegese por que que tem que ser feito por que que nós temos que demandar tempo com a exegese que a exegese exatamente é o estudo gera tempo dedicação livros estudo não que para entender a bíblia tem que ser teólogo já falei não não é que para fazer uma boa exegese exige tempo tempo dedicação carinho e olha quando você faz exegese você está diretamente no original falando com entendendo como deus falou com o seu povo e hoje tanta tradução que tem aqui tem tanta coisa que você que é difícil de entender e depois deus ainda escreve em papiros depois pergaminho esse é papiro papiro original veio de israel a escrita com o passar do tempo ela vai desaparecendo imagina cópias de papiro se a bíblia de o ícone já teve dificuldade dele mesmo traduzindo na mão imagina com o passar do tempo os evangelhos as cartas que foram cópia de cópia de cópia de cópia xerox é fácil quem trabalha com copiadora sabe disso pode falar professor como tradutor ele faz a tradução ele procura traduzir os textos originais óbvio né e ele também traz a cultura daquele país pra facilitar isso ele traz a cultura do país por isso que toda a bíblia brasileira traduzida no Brasil ela é traduzida ela traz ela tenta a proximidade da cultura do país senão fica fica incompreensível pra gente não a riqueza das informações seria interessante assim a gente pesquisar um país que trata de determinados assuntos que estão especializados e trazer essa tradução da nossa sim 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 por exemplo eu brinquei com uma pessoa que foi eu brinquei tá brinquei com uma pessoa que foi para Israel eu brinquei aí falou nossa eu fui pra Israel eu entrei no Rio Jordão eu fiz isso pisei na terra onde Jesus pisou aí eu peguei e falei assim você sabia que nada do que você viu era o da época a terra não é mais a mesma o vento não é mais o mesmo as árvores não são mais as mesmas nada alguma até mesmo até mesmo o que está construído com o passar do tempo com o sol mudou não é o mesmo mudou não está o mesmo original tem que as coisas mudam quando você estuda um país quando você vai lá para para Israel e você vê com seus olhos que nós estamos aqui conversando aqui e você vai entender que o juda que o hebraico falado hoje não é o mesmo daquela época que o grego não é o mesmo e as coisas que é a evolução do tempo mudou e você tem que estudar esse período e na realidade nós temos que voltar ao tempo para poder ter essa aproximação com o mais próximo e não quer dizer que às vezes também o mais próximo é o mais real por isso que quando algumas pessoas estudam o hebraico direto ou o original grego às vezes o original para nós não é interessante porque nem todas as palavras que são traduzidas do original tem um sentido lógico para a cultura por isso que as bíblias se atualizam sempre principalmente o português tem algumas palavras em português dessa de tem 50 anos aqui que você lê algumas palavras que é assustador entendeu então por isso da atualização que antigamente a gente tinha medo muito medo de traduções a bíblia NVI a bíblia Almeida a bíblia Viva nós tínhamos medo ah porque não é a palavra de Deus não contém a palavra de Deus nós tínhamos medo de até de indicar de falar para um membro do pessoal estuda uma outra bíblia não porque essa bíblia está diferente da palavra de Deus não é que ela está diferente ela está com uma tradução mais aproximada do entendimento por exemplo você tem filho todos têm filhos aqui a maioria tem filhos aí nós pegamos uma tradução dessa de 50 anos atrás que eu tenho aqui cada vez quando eu pego ela eu dou até renete eu tenho dificuldade para ler esse português aí eu pego uma tradução mais jovem aplicação pessoal juvenil uma linguagem mais atual o Elias vai ler ele entende mais o que quer dizer o texto tem bíblias hoje que ela ela está tão próxima a cultura do estado do país do país principalmente que ela já se explica às vezes não precisa nenhuma 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 tradução aí você pega uma bíblia antiga e dá para um filho ler algumas expressões que tem pessoas que até hoje são tão tradicionais em escritas que se você der uma outra tradução e fala essa bíblia está errada não essa tradução não não é de Deus tem alguma coisa errada está faltando alguma palavra de Deus aí você pega o original o grego e o hebraico você vai lá nos dicionários e você vai ver quando você pega os significados da questão da narrativa e da tradução a interpretação do português te dá um monte de leques para aquela palavra muitas alma um monte de interpretação de alma quer ver é ou não é quer ver me ajude aí alma pena de alma alma penada me ajuda aí Lenin alma o tanto de palavras que tem alma isso isso pena 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 eu tenho muita pena de você eu que pena não é a mesma coisa vai pena de dó pena de dó pena pena de isso pena que acabou que já não é dó pena de passa e aí vai então você pega toda essa aí você pega uma tradução de pena e coloca está ali uma tradução vamos vamos concordar uma coisa não era fácil para os escribas fazer as traduções 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 traduzir 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 imagina um escriba traduzindo a bíblia sem conhecer a tua pergunta foi muito boa a cultura do país por isso que a tradução é importante por exemplo você estuda hebraico grego ou aramaico ou então você estuda grego e vai para um outro país traduzir a bíblia daquele país sem conhecer a cultura do país olha aí por isso olha a importância então bíblica judaica sim 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 tem que ficar mais próximo do entendimento isso para entender Israel no passado para entender Israel no presente Israel no futuro por isso que tem uma disciplina só só de história de Israel só para dar uma uma palhinha para assimilar isso aí porque na realidade você pega uma bíblia uma biblioteca que a bíblia é uma biblioteca vários livros juntos que vão juntando presente passado futuro te dando uma uma interpretação então por isso da importância de você estudar o passado para entender o presente e como a bíblia é uma palavra é a palavra de Deus você tem sempre que está com Deus eu digo para você gente lê a bíblia com lê a bíblia com foi aqui lê a bíblia sem direcionamento sem pedir a Deus sabedoria vou indicar esse livro para vocês a bíblia e sua história o surgimento e o impacto da bíblia aqui você vai encontrar vê se está aí aqui você vai encontrar toda a história da bíblia e o que é que é legal nela que eu gosto é é que ela toda é narrada e ela é colorida e quando você vai estudar partes principais com mais tempo você tem os históricos você tem provatos e aqui até a atualidade por exemplo quando eu falei de de Wycliffe eu mostrei aqui a primeira tradução dele aqui da bíblia e aqui tem um pouco da história dele aqui e aqui tem a forma que aí já entra John Hughes aqui o segredo do nosso sucesso é você obrigado tchau 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 tchau